Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que estamos aqui nesta troca de pontos de vista sobre a aplicação das posições do Tratado relativas aos Parlamentos Nacionais em matéria de comércio e gostaria de relembrar que, à luz do Tratado de Lisboa, o comércio foi reforçado como sendo este uma competência exclusiva, englobando novas áreas como os serviços e investimento. E o Parlamento Europeu, desde essa altura, tem vindo a ser plenamente envolvido na construção desta política comercial e faz sentido que a União negociaia acordos comerciais como visão comum, ou seja, em bloco. A União Europeia, em conjunto, é mais forte e tem maior efeito de alavancagem do que cada Estado mesmo por si próprio. O Parlamento Europeu representa os cidadãos da União Europeia e, neste contexto, tem, sim, um papel-chave no escrutínio democrático da política comercial e tem vindo a exercer pressão para termos mais transparência e informação a dar ao público. Há, sim, uma legitimidade democrática em termos de política comercial, sublinhando os direitos humanos e os objetivos de aumento sustentável, que tem vindo a ser também a nossa agenda. Tudo isto é muito importante. Relativamente aos acordos comerciais, abarcando com competências exclusivas da União Europeia, é evidente que os Parlamentos Nacionais não estão estes diretamente envolvidos. E a responsabilidade dos Parlamentos Nacionais é, sobretudo, escrutinar a posição dos respectivos governos no Conselho. De qualquer das formas, a partir do momento que são acordos comerciais mistos com um alcance maior, ou seja, abarcam áreas em que tanto os Estados-membros como a União Europeia têm competências exclusivas, é evidentemente justificado e natural até que os Parlamentos Nacionais estejam envolvidos. É importante que os governos debatam, dêem a informação recebida pela Comissão no que diz respeito aos acordos comerciais e às suas negociações e que dêem esta informação aos Parlamentos Nacionais. Este tipo de acordo passará a ser nalvo do seu processo de ratificação normal. Como estão cientes, o futuro acordo do Tribunal de Justiça e a competência de assinar e ratificar o acordo comercial com o Singapura, este acordo deve esclarecer a natureza dos acordos comerciais. Esperemos que o possa fazer. Temos o parceiro do advogado-geral relativamente ao acordo de Singapura, de dezembro de 2016, mas devemos ainda esperar pela decisão final do Tribunal antes de passarmos às conclusões. A partir do momento que tenhamos o acordo no Tribunal, será evidentemente muitíssimo importante para o Parlamento Europeu e para os Estados-membros da União começarem uma reflexão aprofundada relativamente ao futuro alcance dos acordos comerciais da União. E, muito importante, na minha opinião, é só abordar a capacidade da União Europeia de agir na esfera comercial, ter uma agenda justa e progressista, com legitimidade democrática, com valores, e, muito importante também, uma agenda comercial que traga bons resultados e oportunidades consigo. E, por fim, e para além de tudo o que disse, esta agenda comercial deve ter como norte e ser concebida em termos de uma transparência fortalecida e reforçada, e tanto os Parlamentos Nacionais como os cidadãos devem usufruir destas novas normas ou regras de transparência nas negociações comerciais. Regras essas têm que ser alvo contínuo de evolução. Muito obrigado.